Olá, professores, coordenadores. A gente resolveu fazer um vídeo meio que informal, mas ao mesmo tempo formal no sentido de passar algumas informações a vocês, a gente também se aproximar além do e-mail, criar mais esse mecanismo de comunicação. E hoje eu venho para falar com vocês, para falar um pouco de algumas notícias que envolvem o nosso e-blog e que de forma direta vocês estão envolvidos. E eu até gostaria bastante que vocês divulgassem isso com seus professores. É importante para os professores, eu percebo isso, isso agrega bastante valor, quando os professores, eles vêm à instituição e conhecem um pouco mais da instituição. Então é sempre bom, mesmo os professores mais antigos, vamos dizer assim, os novados, que vocês falem um pouco quem é o IPOG, qual é o nosso propósito, falem um pouquinho da nossa história. Enfim, deixar uma parte sobre a instituição. E eu queria fazer um recorte mais recente da nossa história, para falar de algumas, vamos dizer assim, de algumas comemorações internas que nós tivemos, de algumas premiações que nós tivemos, especialmente no que se refere à nossa cultura e ao nosso jeito de trabalhar. Então só para resumir, porque afinal de contas são muitos prêmios, isso é muito bom, nós tivemos quatro premiações no Great Place to Work. Em 2014, nós ficamos em terceiro lugar, com uma das melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste, e décimo quinto lugar em nível Brasil. Em 2015, nós ficamos na 32ª colocação na América Latina, e agora nós ficamos na sétima colocação, com uma das melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste. Então isso revela que o nosso esforço diário, a nossa cultura de valorizar o colaborador, ela tem efeitos extraordinários nos resultados da equipe. Revela o nosso grande esforço de se trabalhar numa cultura de colaboração, na cultura em que todo mundo ganha, o que nós chamamos da cultura do ganha-ganha. E eu gostaria de agradecer a vocês muito pelo esforço que vocês têm, ao definir o melhor professor, a orientar o professor, a dar o suporte para o professor, porque vocês fazem parte dessa história de sucesso. E aqui eu reverencio vocês pelo esforço e pela dedicação. Eu peço, se puderem, transmitam no recado aos seus professores o nosso agradecimento especial, e dizer mais uma vez que eles trabalham, vocês trabalham, nós trabalhamos em uma empresa que é bem posicionada e que valoriza o máximo, as melhores práticas colaborativas de gestão. Mais uma vez, muito obrigado a vocês.